Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Bom, então a cebola. A cebola, a princípio, ela parece com alho. A cebola, mais uma vez, pessoal, não tem nesse livro aqui do Ayurvedic Medicine, que é um livro muito bom, tem bastante coisa assim, dá pra fazer infinitos Namastê Responde com esse livro, mas eu vou fazer um resumo de, sei lá, uns 10 sites que eu fiquei olhando ontem na internet sobre essa parte de a cebola segundo o Ayurveda. Bom, a maior parte vai ter uma informação superficial, não vai ser uma coisa assim muito esclarecida. Na internet é muito comum a gente ver muita informação de Ayurveda, mas pouca profundidade e pouca, digamos assim, capacidade técnica nas informações que a gente vê. Basicamente, pra gente começar, a safétida, Rosane, a gente normalmente encontra no site, procurando no Mercado Livre, ou tem na forma da Lotus. Isso é uma coisa que vale a pena citar. A safétida que a gente compra é sempre misturada com amido, com farinha, tá? Então, é muito raro, até na Índia é difícil você comprar a safétida pura, 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 que é chamada a safétida parecadasi, que é uma rotina que os Vastinavas fazem no dia 11 da lua cheia e minguante. A gente até pode falar um dia no Namaste Responde Sobrecadasi, mas, no geral, quando você for comprar da Índia, você vai comprar uma safétida mais pura do que a que você compra no Brasil. Atualmente, assim, a única empresa que está produzindo isso no Brasil é a Lotus, assim, fácil de comprar na internet. Rosana, o fato de você ser celíaca não quer dizer que você não possa usar a safétida, porque, normalmente, é misturado com amido de batata, tá? Então, a farinha de batata você pode, a farinha de coisas que tenham glúten que não. Bom, então, voltando à cebola, pessoal. A cebola, primeiro, a gente tem que considerar qual é a cebola que a gente está falando, se é a cebola vermelha ou se é a cebola branca. Aqui no Brasil, basicamente, a gente usa a cebola branca, mas isso, no resto do mundo, não é necessariamente assim. Tem um monte de gente que assiste meus vídeos também, que não mora aqui no Brasil. A cebola que a gente vai estar falando aqui, prioritariamente, é a cebola branca, tá? Porque aqui no Brasil é a mais comum. O nome dela, em sânscrito, é palandu, e ela também tem outros nomes que, basicamente, significam hálito ruim. Em termos de sabores, a cebola tem o sabor madura, doce e picante. O alho é muito pouco comum a gente comer cru. A safétida a gente sempre deve cozinhar. Ela tem as mesmas propriedades do alho, que é guru, snigda e tixna, basicamente pesado, untuoso e penetrante. Só que o efeito pós-digestivo dela é nutritivo, ao contrário do alho, que é, digamos, catabólico. O perfil térmico da cebola, pelo menos, principalmente a cebola branca, ela é mais meio a meio. A gente chama isso de anuchina. Ela não é nem quente nem fria, enquanto que o alho, a safétida, tem um efeito térmico bem grande. Vocês vão ver que, no geral, no site, vai dizer que a cebola é bom para vata, ela é razoável para pita e ela grava cafa. Porém, porém, aí porém, muita atenção. A cebola, quando ela está crua, ela tem um efeito bem diferente de quando ela está cozida. Como eu disse, o alho, no geral, a gente não come ela crua, ainda que tenha gente que consiga fazer isso. A cebola, quando ela está crua, o efeito penetrante dela é mais evidente. Isso deixa com que a cebola crua seja permissível de comer para a cafa. A cebola cozida diminui bastante a característica picante dela. Ela fica muito mais doce. E, nesse sentido, pita, no geral, pode comer. Vata pode comer, mas no verão. Então, a cebola, quando ela está cozida para o vata no inverno, é bom ela comer junto de um cominho, de um gengibre, de alguma coisa assim. Veja bem, o pita, ela sempre deve comer relativamente pouco alho e cebola. Comer um pouco mais de safete, da semente de coentro, etc., considerando o agravamento de pita e não só a constituição pita. Por exemplo, aqui em Ubatuba, agora está inverno, está frio, de vez em quando eu como um pouco de alho, de vez em quando eu como um pouco de cebola. A principal diferença é que a cebola, ela tem um efeito mais emudescente do que o alho. O alho tem um efeito mais penetrante, porreta, assim, como diria o meu tio. Mas a cebola, não é a cebola, ela só quando ela está crua, comida na salada, é que ela tem esse efeito. O problema é que cebola crua não é uma coisa muito boa para o vata ficar comendo, porque ele tem um efeito muito intenso. E sempre que tem algo muito intenso, isso não é benéfico para o vata nunca, tá? A cebola vermelha, ela é melhor para o cafa. A cebola branca, ela é melhor para o vata. Oi, primo, bem-vindo. Bom, então, no Ayurveda tem a descrição do que a semente faz, do que a folha faz, mas aqui a gente está considerando cebola. Aqui é um negócio que a gente vai no mercado e compra. Uma coisa que é válido em termos de cebola é que você pode pegar o suco espremido da cebola e pingar uma gota no ouvido quando você está com dor de ouvido, tá? Isso é um remédio caseiro ayurvédico simples para você usar no teu dia-a-dia. Pode usar em criança também, pode usar na Helena, assim, primo. E você pinga só uma gotinha. A cebola também, ela é muito utilizada, tem colírio na Ayurveda que pinga no olho, que tem na fórmula cebola. O cheiro não é muito bom, mas na Ayurveda a gente tem algumas coisas, assim, bem diferentes. A cebola, ela é muito boa para você fazer pasta e aplicar na pele, principalmente se você, tipo, bateu e está com dor, mas não está tão inchado. Tipo, foi surfar e tomou uma pranchada que o dali ficou com dor. A cebola tem esse efeito de ter um efeito analgésico, tem vários óleos medicinais que tem cebola também. Dentro da composição deles que eu já experimentei, que é bastante comum para o pessoal que já foi na Índia, é o Mir Murivena. Bom, então isso foi uma visão geral sobre a cebola. Eu vou publicar lá no link do evento, alguns links, para quem quiser ler em inglês sobre isso. E agora a gente vai falar sobre a meditação e sobre a alho, cebola e essa fete. Bom, então a primeira coisa é o seguinte. Se você já medita há bastante tempo, alho e cebola, e você não está acostumado a comer, você vai sentir uma diferença. Você vai ver que a tua mente fica muito mais agitada, fica muito mais difícil de você ficar quieto, ok? Porém, se você está há pouco tempo meditando e você ainda não tem uma percepção muito clara do que o processo meditativo faz com você no dia a dia, você começa a substituir um pouco a cebola e o alho pela safétida, mais cominho, mais gengibre. Porque a ideia da Ayurveda é assim. A cebola, ela é muito boa para ser utilizada em uma determinada estação do ano, quando está mais frio e seco. O alho, ele é muito bom para usar em uma época do ano onde está mais frio e úmido. Quando não está frio, nem alho e cebola a gente fica usando frequentemente. A safétida a gente usa o ano inteiro, ok? E a gente transforma o gosto da comida que a gente está acostumado no Brasil de só alho e cebola no feijão para ter lá a receita do feijão sem pôr. Cominho, cúrcuma, gengibre, a safétida. A gente faz uma comida gostosa, só que a gente não depende única e exclusivamente do alho e cebola para cozinhar. Se você come alho ou cebola um dia ou outro, por exemplo, você está viajando, você está no avião, indo para a Índia, 13, 15 horas de viagem. Um dia desse, você no avião comer alho, isso vai ser ótimo para o teu vado, entende? É preciso entender que no Ayurveda nada é completamente proibido. Tudo tem um porquê para quem, onde, como e quando. As questões dos votos religiosos, de não poder, tem gente que não pode berinjela, tem gente que não pode tomate, tem gente que não pode coisa cozida, tem gente que não pode coisa... Assim, um aspecto é o aspecto religioso que determinado grupo escolhe que para aquilo a prática não é boa. Por exemplo, os jainistas não comem alho e cebola, principalmente porque você tem que arrancar eles da terra. E isso, de alguma forma, é considerado uma violência contra um vegetal que não precisa ter esse grau de violência. Ainda que muitas pessoas entendam que isso é principalmente porque vai deixar as pessoas com mais raiva, etc. De fato, comer muito alho deixa as pessoas mais briguentas. Mas se é uma pessoa de metabolismo e de agravamento muito cafo, comer alho vai ser bom, vai deixar ele menos lento, vai deixar ele menos posterguento, vai deixar ele menos batata de sofá, certo? E mesmo que ele medite. Então, quando a gente fala assim, ah, o alho e a cebola deixam a mente da pessoa num estado mais tamásico e rajásico. Isso é verdade? É. Mas depende muito para qual é o nível de meditação que a pessoa está fazendo, certo? Não adianta uma pessoa falar assim, ah, agora eu comecei a meditar, não vou comer mais alho e cebola. O corpo provavelmente vai ficar doente, porque o alho e cebola, no geral, acaba sendo um mecanismo de estímulo do sistema imunológico das pessoas. Então, é muito importante, pessoal, a gente entender que a safete da ela tem o seu papel. Comprar isso no Brasil ainda não é uma coisa completamente fácil. No mercado livre se acha. Tem a Lotus, que já produz. Se você conhece pessoas que vão na Índia, principalmente o pessoal Vashnaval, que a gente chama de Hare Krishna, também tem nos templos a safetida para vender. A safetida é uma coisa que você usa numa quantidade muito pequena por refeição. Se vocês quiserem, tem aquele vídeo lá do feijão sem punho, do feijão em cúrcuma, que eu mostro como é que faz essa receita do feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, etc. Com a safetida também. Fica gostoso. A casa toda fica com cheiro de... Hum, que vontade de comer essa comida. Mas, não adianta você parar de comer alho e cebola de uma hora para outra, ok? O ponto importante desse vídeo é, independente se você medita ou não, comer muito alho e cebola todo dia faz mal para o seu sistema digestivo. Mas, muito significa você comer, sei lá, uma cebola, um, dois, três, quatro, cinco dentes de alho. Assim, a nossa alimentação, de fato, ela é doentia na quantidade de alho e cebola que a gente tem. Não é à toa que a gente tem um carnaval onde todo mundo fica chacoalhando. Porque o alho e cebola, ele mexe muito com o chacra sexual. Isso faz com que a gente fique muito dependente de estímulo sexual e de ver pessoa na praia e depois de pensar em sexo o tempo todo. Sexo no Ayurveda é muito bom. Sexo no Ayurveda tem que se tomar cuidado com a quantidade de atividade que você está tendo, a quantidade de tempo que o teu corpo está precisando para se recompor. Ou, sempre que a gente tem relação sexual no Ayurveda, de alguma forma, a gente pode envelhecer. Isso já é papo para uma outra ou no outro Namaste Responde. Como é que o Ayurveda vê a questão do sexo? O Ayurveda e o Yoga vê a questão do sexo. Mas o ponto é, tem uma playlist minha sobre isso, sexualidade, espiritualidade e Ayurveda, lá no meu canal do YouTube. Vocês podem ver isso com calma. Mas é importante entender que a safétida, ela tem um efeito muito importante para o sistema digestivo. Ela deve ser incorporada à nossa culinária Ayurveda. A alho e cebola tem uma importância razoável para a nossa saúde. Ela não deve ser jogada completamente fora. Para as pessoas que meditam, só viver com a safétida, o cominho, a cúrcuma, o gengibre, a pimenta do reino, essas coisas e tal, tudo bem. Mas não precisa ser completamente neurótico. Ai, meu Deus, comi um dia alho na vida, já sou uma pessoa pecadora, ok? Existem também umas histórias, digamos assim, dos puranas explicando como é que o alho veio a existir, digamos assim, energeticamente na face da terra. Mas basicamente, a pessoa que come muito alho, fica muito difícil de se sentir satisfeita, se sentir pacífica, se sentir tranquila. Isso não quer dizer que é impossível uma pessoa fazer isso. Só que no geral... Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!